Música ...e então nós preparamos nessa sede algo pra gente entender um pouquinho mais. Primeiro eu vou colocar uma música e eu vou pedir que vocês ouçam. Tá? Hoje que notícias do mundo de um átice que me brilha Me deu um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem depor Melhor ainda é poder voltar todo o que é Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai, quer ficar Tem gente que vê o som olhar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é tão bem despedida A prata forma desta estação é a vida, esse meu lugar é a vida Ainda é a vida, tem gente que vai, quer voltar, tem gente que vai, quer voltar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Encontros e despedidas Essa música com certeza teve uma inspiração Porque não precisa ser espírita para ouvir e a gente fazer parte dela Então, quando o Milton fez a música, com certeza ele estava inspirado Em contos e despedidas, a referência é o espiritismo de Chico Xavier Assim, os autores traçam uma engenhosa relação entre o vai e vem de uma estação e a doutrina espírita Para os artistas, as relações são claras Quem perdeu o ente querido fica querendo ter notícia do outro, na outra dimensão da vida Ou seja, do lado de lá E quem partiu pede um carinho, um abraço, uma lembrança boa, uma prece de quem ficou O melhor da vida é o esquecimento do passado E não saber quando, não ter planos para partir Se o espírito for um pouco evoluído, poderá voltar e ver os entes queridos quando quiser Para os autores, a vida é uma estação E todos os dias é um vai e vem Alguns renascendo e outros desencarnando Tem aqueles que vêm para ficar e cumprir o seu planejamento reencarnatório todo Tem outros que vão para nunca mais Porque já se encontram evoluídos e só voltarão se quiser em alguma missão Tem aqueles que renascem porque estão com medo dos compromissos e das provas Por isso querem voltar Tem outros tão apegados à vida material que vão Mas querem mesmo é ficar por aqui Tem espíritos cuja prova é só ouvir, olhar e voltar Por isso tem espíritos a sorrir e a chorar Os que sorriam a chegada de um e ver Os que choram a partir de um amor Assim, renascer e desencarnar São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o processo de justiça da reencarnação É o mesmo da desencarnação A vida é a plataforma da estação De chegada e partida dos espíritos Pela lei de justiça, de amor e de caridade Um processo que faz parte da nossa existência aqui na Terra Deveria ser, sim, algo natural Mas diante dessa música que dá um aconchego nos nossos corações Ela fala do ciclo normal da nossa existência aqui na Terra Em momento algum Ela deixa claro O secamento da nossa existência Ela narra direitinho o ciclo de reencarnar e retornar Nenhum momento Ela passa isso pra gente Então nós vamos falar um pouquinho sobre suicídio Uma epidemia silenciosa Nós temos aqui na nossa casa São Francisco de Assis Nós temos todas as quintas-feiras A reunião dos suicídios Será que eu tenho essa reunião aqui? Essa reunião Ela foi a terceira implantada no nosso país Será porque a nossa região Ela precisa Será porque a nossa região É uma região que tem muito suicídio? O mundo pede socorro Não é só o Brasil Não é só a nossa cidade O Brasil está em oitavo lugar No suicídio Em oitavo lugar A cada 40 segundos Há um suicídio no mundo 90 suicídios por hora no mundo 75 em 50 minutos Um suicídio a cada 41 minutos no Brasil 35 por dia Mais de um milhão Mais de um milhão de suicídios por ano Quase 12 mil no Brasil Nos últimos 10 anos No Brasil Quase 120 mil suicídios E no mundo mais de 10 milhões Esses números não são Colocados na mídia Se morrem mais pelo suicídio Do que em delas E é uma situação muito grave E que se não fala Colocaram Um mês Para se falar sobre o suicídio Mas ele está presente A todo momento Então o conceito sobre o suicídio Vem do latíssimo impróprio Que cadere matar É uma atitude individual De livre-arbítrio De extinguir a própria vida Do ponto de vista da doutrina O suicídio É considerado um crime E pode ser entendido Não somente No ato voluntário Que produz a morte instantânea Mas em tudo quanto se faça Conscientemente Para prestar A extinção Das forças vitais Importa Uma transgressão Da lei divina Nós temos O nosso livre-arbítrio E ninguém Pode decidir por nós A decisão é nossa Independente de sermos espíritas Todos nós Sempre Ao nascer A gente Escuta falar De Deus De Jesus Da nossa mãe Maria de Nazaré E de tantos outros Nessa sequência Se a gente acredita em algo Jamais a gente vai pensar Em tirar a nossa vida É verdade? Se eu não acredito em nada A minha vida vale o que? Vale os bens que eu tenho? Vale o que eu conquistei aqui? E só? Então, tem esses tipos de sensíveis O direto e o indireto O direto É o que é a intenção Que é premeditado É provocado por abusos de ordem física e moral Então, se a gente pensar Todos nós Todos nós, de alguma forma Na nossa condição Na nossa condição Nós somos suicidas Porque aquele que não come Mas tem aquele que come demais Tem aquele que fuma Droga E as toxinas Dos nossos pensamentos Que nos matam Aquele orgulho Que a gente tem guardado Aquela inveja Que é crônica Aquele ódio Você que está trabalhando O que é isso? Nós não estamos nos matando? Nós não estamos desejando veneno pro outro Mas nós estamos tomando esse veneno primeiro Então, nós estamos Mexendo no nosso fluido vital Que nós vamos falar mais à frente Nós estamos desordenando as nossas células Eu fiquei com tanto ódio Que eu adquiri um câncer Então, eu não me suicidei? E ali, o suicídio direto Não precisa nem falar Que o ser está tão adoecido Que ele perde a razão E ele comete o suicídio Aí, algumas razões Para o suicídio Fugir do sofrimento Não sofrer mais Antes da gente começar a falar Todos nós Em algum momento Vai passar por um estado depressivo Todos nós Sem exceção É da nossa condição Mas se eu busco uma religião Independente Seja qual for Eu tenho uma base Me resguarda Até raciocinada Que não vai me deixar Desamparada Mas é fato Todos nós Vamos passar Por um momento De depressão Estar depressivo É uma coisa E ser depressivo É outra Mas se eu Tenho estado de depressão E eu procuro um profissional Da área Que vai me auxiliar Que vai fazer com que eu me conheça Porque quando eu não me conheço Estar no depressivo Ele dilacera Ele não deixa a pessoa raciocinar E a pessoa vai adolecendo Mentalmente Psiquicamente O corpo vai padecendo E então Se nós não buscarmos ajuda Nós vamos adoecer E aí nós vamos entrar Em um estado crônico Por quê? Porque nós estamos aqui Na terra Para aprender Então não tem Aquele jardim maravilhoso Para a gente ter Nós vamos sempre estarmos Tropeçando Uma dificuldade Quanto maior a dificuldade Maior é o nosso mérito A gente não entende isso ainda A gente Quer estar aqui E ser feliz E nós encarnamos Para sermos felizes Mas o que tem de passado Que eu estou Vivendo aqui no presente O que eu tenho de resgatar Que eu tenho que Que passar por determinadas coisas Por que nós não somos iguais? Porque nós somos seres humanos Porque a minha história É diferente dos demais Então eu não posso comparar Mas o plano tem uma casa Vive assim Vive assado E eu não E aí começam os problemas E aí a pessoa Chega em determinado Grau da vida E tem ali Um problema Se ela estiver Enfraquecida Espiritualmente Ela vai cair Ela não tem apoio Ela vai sucumir E aí vai ficando Algo crônico Ali dentro E ali fala A capacidade de resolver problemas Vai se fechando Dessequilíbrios Psíquicos E espirituais Porque normalmente Quando nós Caímos É porque já está Afetado No mundo espiritual O materialismo O desgosto Pela vida E aí A frase de Amanda A falta de fé É responsável Pela quase totalidade Dos suicídios E quando se tem fé Você se apega A alguma coisa Você perde Você busca Mas A infelibilidade A simples dúvida Sobre o futuro As ideias materialistas São os maiores iniciantes Instantes Ao suicídio Que ocasiona A covardia moral Ou seja Se eu não creio Não tenho fé Né? Se eu tenho fé As coisas Ficam mais fáceis Agora se eu não tenho Simplesmente Eu estou entregue E lembrando Que ninguém Nasce Predestinado ao suicídio É uma escolha Porque às vezes A gente fala assim Ah, ele foi Porque tinha que ser assim Não É muito desencarno Não tinha que ser assim Foi uma escolha Ah, estava obsidiado Estava doente O peso Que vai ser diferente Quando chegar No mundo espiritual Que vai depender Se ele é um doente Mental Vai ter um peso Diferente Se ele fez Premeditado Que tem o problema Do mundo espiritual Vai ter um peso Diferente Mas ele será Cobrado por isso Porque Ninguém tem o direito De ceifar A sua existência Como prevenir Como prestar assistência Agora É com nós Encarnados Como é que a gente Vai prestar assistência Como é que a gente Vai olhar Para uma pessoa E identificar Que ela Pensa em suicídio Nós corremos Tanto Estamos sempre Com pressa E as vezes A gente Deixa de observar As vezes Nós estamos Enxergando cinza E nós Não percebemos A primavera Está chegando Será que nós Já paramos Para poder observar O campo Que estão colocando Fogo em tudo Será que a gente Enxergou cinza Do jeito que está Será que nós Observamos Os ipês Será que a gente Observou o caminho Da estrada Será que a gente Viu que Nasceu uma florzinha Minúscula São detalhes Mas que faz Toda a diferença Porque aquele Que tem Essa sensibilidade Ele vai observar No outro Aquele que tem A sensibilidade Nele Percebe Facilmente No outro É um jeito De andar Um jeito De falar Um jeito De olhar Se a pessoa Acostuma Falar doce De repente Ficou risco Então É um sinal De como A gente Encontrar Aquele Que quer Cometer Esse ato Na maioria Das vezes A família Leva um susto Mas por que Fica se perguntando Por que Por que Por que E as vezes Passa anos Que questionam As vezes Deixo Na caixa As vezes Fala algo Com um amigo Mas nem aquele amigo Prestou atenção No sinal Estou cheio De problema Nossa Minha vontade É de não existir Não aguento mais E aí Também a gente Costuma pensar Assim Ah O que é isso Isso é uma Chantagem Na realidade Ele já está Pedindo Socorro E quando E quando na verdade Ele não quer Ceifar A sua existência Ele quer Ceifar Aquela dor Que está ali dentro E nem ele Sabe como tirar Não sabe Quando Só sabe O que quer tirar O que quer sair Porque o mal É tão grande É insuportável E aí Ele pensa Eu tenho Um problemão Se não acredita Em Deus Se não é Espírita Não sabe Como as coisas Funcionam Porque o espiritismo Ele nos esclarece Nos ampara Faz a gente Pensar Nas consequências E se não é O espiritismo Para trazer Isso para a gente E a gente A cometer O suicídio Seremos mais um Naquela estatística Porque vamos Nós não temos Cabeça Não temos capacidade Ainda De lidar Com os nossos Problemas De lidar Com as nossas Difficuldades Então eu sofro E aí eu quero Acabar com isso A doutrina Nos ampara Quem quiser estudar O assunto Profundo Nós temos Nas obras básicas O livro Dos espíritos Da pergunta 943 A 957 Que fala Sobre O apontamento As causas As consequências De este Atos Sinistro Em o evangelho Segundo De ler Porque ele Narra Todo um contexto Tem que ter Uma base Mesmo Tem que estar Bem espiritualmente Para poder ler Esse livro Que é muito Forte E enriquecedor Neste aspecto Temos Em mecanismo Da mediunidade De um espírito De um espírito De aluís Ao discutir Sobre a ideoplastia Do pensamento Fornece Esses elementos Para nossa reflexão Sobre esse tema Então são livros Que a gente pode Estar aprofundando Então Temos o direito De dispor Da nossa vida É gente Em sã consciência Claro que não Então responde ali Só Deus Assiste Esse direito O suicídio Importa Numa transgressão Dessa lei Suicídio É ato De suprema Rebeldia A vontade De Deus Desastrada Fuga O autoaniquilamento Situa-se Como uma porta Falsa Em que o indivíduo Julgando-se Libertar-se De seus mares Precipita-se Em situações Muito piores O suicida É qual prisioneiro Que se bate Na prisão Antes de cumprir A pena Quando preso De novo É mais severamente Tratado O mesmo Se dá Com o suicídio E vejo Escapar As misérias Do presente E mergulha Em desgraças Maiores Então ali Vem o arrependimento Vem o arrependimento E ele percebe Que não fez algo Certo Que não vai resolver O seu problema Agora ele tem O problema Ou os problemas Que aqui eu fingia Ele tem a família Perguntando porquê Ele tem a família Chorando E isso É um eco No ouvido daquele Que sente A sua existência Ele pode parar Um bravo Um bravo Os lugares Não é o céu Com certeza Se ele foi Um bom pai Um bom filho Então ele tem Os méritos dele Mas ele não vai Para o céu Ele não vai Para um lugar Claro Pelo menos Por enquanto Ao nascemos A gente nasce Com um frio Vital Vamos colocar Que eu Vá viver Até os 80 anos Nessa existência Fiz o programa Reencarnatório E Eu não sei Nem quero saber Isso até os 80 Né Mas Eu Reencarnei Tenho minha trajetória E aos 50 anos Tenho um problemão Eu não estou Dentro do centro Aliás Não preciso nem Estar dentro do centro Se eu não estiver Bem comigo O lugar Não vai fazer diferença Né E então Eu nasci Um exemplo Você tem um pote De fluidificar Então aos 50 anos Eu tive um problema E isso é feito A minha sequência E aí Eu tinha Trinta anos De fluidificar Esse fluido Não se estime Com aquele que sei A sua vida Ele não se estime Porque Esse fluido vital É que nos anima Aqui Eu tenho Uma energia Que vai me animar Até os 80 anos Mas aos 50 E aos 70 Então ele pode Passar 30 anos Sentindo ali A perturbação O seu corpo Em decomposição Ele pode Ficar perturbado Percebendo O que que fez Com a família Pode Cada caso É um caso Mas Se ele tinha Um problema psíquico Ele não tinha razão Junto Aí tem um problema De obsessão Esse caso Não é medido Por aquele que sabe O peso É diferente E por que Que esse fluido Não se estime Porque ele Que me animava Aqui Por que que demora Por que que o suicídio Aquele que comete O suicídio Ele Demora Porque Esse fluido vital Fica Tão intenso Ele perdeu o corpo físico Que faz com que Ele não consiga Ver Os benfeitores Fica difícil O auxílio Por que? Mas é só os benfeitores Pegar e levar Não Eu tenho que querer Eu tenho que pedir Eu tenho que entender O que eu fiz E aí À medida que o tempo Vai passando À medida que eu vou Entendendo A minha evolução espiritual Moral De Até de existências Passadas Eu começo A clarear E aí A intensidade Das orações De quem ficou A intensidade Do meu merecimento Do meu querer É que vai fazer a diferença Para que esse socorro possa vir Então Ali fala Tormentas e recordações Né Dos pesadelos Por que? Porque ele chegou Do lado de lá E ele percebeu Que os problemas Aumentaram Isso é Se Ele não ficar Vivenciando O tempo Todo Aquele ato É cometido Por que? A lei do arrependimento Vem a culpa Por que? Por que? Que eu fiz isso Por que? Que não me avisaram Por que? Que não me seguraram Por que? Que não me alertaram E muitas das vezes Ele chega Do lado de lá E aí O sentimento Que aqui nós estamos Limitados Os sentimentos São maiores A visão É ampliada E aí Ele diz Que um dia depois O problema é resolver Ou que o problema Não era tão grande assim A falta de conhecimento Um corpo adoecido Faz isso com a gente Estar aqui É difícil Difícil não é Voltar pra casa Não é desencarnar É doído É quando a gente chega Quando a gente reencarna Porque o nosso subconsciente Já nos diz Você está na escola Não é comer merenda não Não veio aqui Pra ver o jardim Colorido Lindo Maravilhoso A felicidade Não é neste mundo não Também E aí Nós estamos aqui Experimentando Vivenciando E qualquer um de nós Qualquer um de nós Pode passar por situações Que venham Nos desequilibrar Que venham fazer com que a gente Perca o sentido Por isso que independente de religião A fé é essencial Nas nossas vidas Crer em algo É crucial Quem aqui Que nunca percebeu Quando você está alinhadinho espiritualmente Você tem um pepino na mão Mas você tem a sabedoria Você tem calma Né Mas deixa de ir no seu tempo Não cuida da sua casa não Você tem o mesmo pepino E ele é grande Ele é gigante Eu não dou conta Que eu sou Não dou conta Por que? Porque tem que ter esse alinhamento Espiritual Tem que ter essa rotina Nós estamos acostumados A ter rotina de Café, almoço e janto Banho, né O lazer Mas a gente tem que ter a rotina De cuidar Das coisas do céu Porque nós não somos daqui Nós estamos aqui E nós precisamos Para a nossa evolução Mas isso daqui Não faz parte Que a nossa Vivência mesmo Eterna É no mundo espiritual Quais em geral Com relação ao estado do espírito As consequências do suicídio Muito diversas São as consequências do suicídio Não apenas determinadas Em todos os casos Correspondem sempre As causas que se produzem Condição de quem não teve Suas vontades E ou expectativas Concretizadas Decepção Desilusão A gente até já Suicídio no pós-morte Ele pensa que a vida continua Observa o seu corpo E pode permanecer ligado a ele Sentindo-lhe a desagregação Ligação pelo espírito Corpo Esse estado pode durar o tempo Em que deveria ter vivido Pode Isso na regra Isso na regra não Continua a sentir as agonias da morte Sofrimentos maiores Do que os que quis evitar É nova perturbação espiritual Decorrente da consciência Culpada E da certeza íntima De ter transgredido A lei de bom Longo processo de revitação Através da expiação Primeiro nas zonas do purgatório Primeiro nas zonas do purgatório E depois em nova encarnação Atenotes e agravantes Deus que julga Pode, conforme a causa Abrandar os livros de sua justiça As penas são proporcionadas Sempre à consciência Que o culpado tem Das faltas que comete Se Deus que nos deu A nossa vida Nos deu Várias oportunidades E não sabemos Quantas mais teremos Existência aqui Na terra Para a gente aprender Para a gente Progredir Para a gente conviver Para a gente Em família Que o nosso progresso A nossa missão Começa em família Nós ainda julgamos Muito Nós ainda apontamos Muito dentro As vezes a gente critica Aquele que faz Que doa Mas a gente é incapaz De se colocar no lugar É muito fácil A gente julgar Aquele Que está sentindo dor Porque ele pode muito bem Camuflar a sua dor E as vezes A gente pergunta Tudo bem Ah, tá Mas a gente não passou Para aquela vida Como é que eu vou julgar Mas nós podemos Amparar Nós podemos acolher Porque se Deus Que é o nosso Pai misericordioso Se ele Sempre estende As mãos Se ele Sempre Está nos cuidar Quem somos nós Quem sou eu Quem é você Para julgar O nosso próximo E criticar Por tantas coisas Mas entre Algo especificamente Aquele que comete O suicídio Será que se você Estivesse no lugar dele Você teria feito Diferente? Será que a gente Conseguiria Segurar? Falar? Nós temos que Ter dentro de nós A palavra Ela é grande A compaixão Olhar Para o nosso próximo Com compaixão E buscar Entender Perceber nele Por que Que ele está assim? Por que Que mudou De uma hora Para outra O comportamento? Quantos acontecimentos Aí fora Que nós julgamos Nós julgamos sim Nossa Fulano está com Uma roupa curta Mas por que Que a pessoa Está chamando Atenção? Nossa Fulano está Falando alto Mas por que Ela está Falando alto? A gente julga Mas ele vai Para saber Por que E Deus? E Deus Sem tentar Qualquer um de nós Sem olhar As nossas falhas Sem olhar As nossas dificuldades Então o dia Então o dia que nós Pararmos De julgar E ter compaixão A gente vai começar A observar Aquelas pessoas Mais adoecidas Do que nós Porque Nós somos Todos Adorecidos Aqui na Terra Uns para mais Outros para menos Mas somos Doentes Então Se eu observo Alguém que é mais doente Do que eu Tenho a obrigação De ajudar Eu tenho a obrigação De fazer o que eu posso Chama alguém Que está Depressivo Para sair Ele não vai sair Mas ele o que ele precisa É só do seu colo Quer dizer A gente Você está num pique Diferente Tem que sair Tem que fazer isso Ele não tem condições As ligações Da sinapse Ali Estão todas Travadas Não tem Ele não está No estado normal Ele está No estado alterado Então ele não vai entender Que isso aí É o melhor Para ele Então tem que ser Contra a conta Dose homeopática Eu vou lá Ajuda a arrumar Aquela casa Né A pessoa Não quer Dar banho A pessoa não quer Comer Ou come demais A pessoa Chora Está triste E aí A gente quer Tirar ela E levar ela Para a rua Não funciona Eu tenho que dar cola Eu tenho que acolher E isso nós podemos fazer Mas para isso Eu tenho que ter sensibilidade Eu tenho que ter compaixão Porque se o nosso pai maior Nos olha Com o olhar de pai E abrando as nossas faltas Quem sou eu Para julgar E se fosse eu Num lugar Daquele Daquela que está De minissaia Ou daquele que está No bar Bebendo Eu iria fazer com o que eu Eu iria fazer com o que eu iria fazer Eu iria fazer Diferente Eu iria fazer Exatamente Igual Ou mais ou menos E aí Começa a criar raiz Se eu não percebo A família não percebe Aí depois que a pessoa se sinta Eu coloco a mão na cabeça E falo Meu Deus Mas por que É bem que eu percebi A pessoa estava com um comportamento estranho E o nosso anjo Gordião Nos empurrando Vai lá Faz alguma coisa Tem um livro que eu li Que o anjo Gordião Era num prédio Vizinho Dia de abastamento Ele entrou Ele cochilou E falou Vai lá que ele vai se matar Ah não É coisa na cabeça Vai lá que ele vai se matar A noite inteira Tentando intervir Ele dormeceu Quando amanheceu Estava a polícia Porque eu Fulano tinha se suicidado Não ouviu a intuição A voz da consciência Os nossos anjos que nos empurram Porque nós temos o dever De observar E principalmente Nós que sabemos um pouquinho mais Porque o Evangelho Para a gente chegou Antes da dor E aquele que não conhece o Evangelho Mas a dor está ali Ele vai sofrer muito mais Porque ele não tem A pequena compreensão Que nós temos Ele não tem o conhecimento E sofre muito mais Pensando que aquele ser Desencarnou Que nunca mais Vai encontrar Que nunca mais Vai vê-lo E diante do desencarne De alguém Que se for a sua existência Em se tratando de nós Espíritas Que a gente chega lá E guarda as lágrimas E eu tenho que ser forte Não O luto faz parte A gente tem que viver Porque senão eu vou doer Amanhã será eu doente Faz parte Esse luto faz parte Eu ficar triste Faz parte Porque eu conviver Com uma pessoa Eu vou sentir o cheiro dela Fazer parte do meu círculo E de repente Ela não está mais aqui Fisicamente Então Se nós espíritas Fizer de coração Chegar lá E falar assim Eu não Choro Ou Porque eu tenho essa consciência Beleza Mas se forçar Porque é espírita Porque eu tenho que entender Não É uma tortura Que amanhã vai cair Somos Todos Iguais A diferença É que a gente Segue a doutrina E ela nos dá Essa pulga Iluminando A nossa mente Então Dentro do entendimento Vamos sofrer Todos Mas será Um sofrimento Mais calmo Mais tranquilo Se é que se pode dizer Assim A contribuição do Espiritismo Nos mostra Que a vida continua Fortalece a nossa fé Em Deus E o futuro Esclarece os sofrimentos Decorrentes Do ato do suicídio Faz com que os próprios suicidas Venham nos advertir Nos impulsiona A necessidade De orar E vigiar Consolador prometido Por Jesus A calma E a resignação A unidas Da maneira De considerar A vida terrestre E da confiança No futuro Dão ao Espírito Uma serenidade Que é melhor Que é o melhor preservativo Contra a loucura E o suicídio Às vezes Nós andamos Desconectados Do nosso corpo físico Do nosso perispírito Quem aqui Nunca teve aquela sensação De que o corpo Está forte Mas está apagadinho Ali na pé Parece que tem algo Fora do lugar Você está andando Parece que está consertando E o processo inverso Também Acho que todo mundo Já sentiu isso De alguma forma Essa sensação De que Algo não está junto E quando a gente Consegue caminhar Junto A nossa moral Nosso intelecto Ir se cuidando Porque nós precisamos Desse corpo Que nos aplica Eu não sei Quanto tempo Eu vou estar Aqui dentro Então eu tenho que cuidar Desse corpo Para eu chegar lá E não se faça Se eu suicida Se malhava tanto Que gastou E veio antes da hora Pode Então a gente Então a gente tem que Prestar atenção Porque A gente pode se perder Muito fácil Eu posso cuidar Do meu corpo E esquecer Que ele faz parte Ele é temporário Devemos cuidar Aí outra hora Desleixo daqui Mas eu quero cuidar Do meu lado espiritual Então tem que haver Esse equilíbrio Porque senão Eu vou Me perder Nós nascemos Com um potinho De fluido vital Que Já viu Quando a gente Quando a pessoa Vai desencarnar E fala assim Nossa Tá baixinho A puxação Já já Ele vai desencarnar Aí você imagina Quando a gente Chega do lado de lá E eu estou Vendo tudo isso Tudo que eu colaborei Para estar lá E se é conhecedor Da doutrina espírita Como é que a gente Se eu conheço Se eu conheço Um pouquinho Um pouquinho só Como é que vai ser Traz E se de repente Eu acho que eu estou No caminho certo Chega do lado de lá E fala assim Nossa Eu fiz tudo errado Por isso que é bom A gente ler A gente Entender Estudar Porque Como eu mostrei no início Nós temos obras Que vai nos falar Que vai nos falar É isso que nós A vida terrestre A vida terrestre E da confiança No futuro Dão ao espírito Uma serenidade Que é o melhor Prazer ativo Contra loucura E suicídio Então eu diria Primeiro a fé E depois Se eu tenho Calma Se eu tenho serenidade Se eu busco a sabedoria Fica mais fácil Essa semana Encontrei com uma pessoa Que já foi espírita Hoje é evangelho E essa pessoa Falou Eu só não cometi o suicídio Porque Hoje é evangelho Porque eu sei Que vai ser ruim pra mim Mas você não acredita Desencarnação? Bom, não acredito Mas eu sinto Que vai ser ruim Mas essa pessoa Eu queria fazer evangelização Pensei comigo Olha a enxertilha Olha a responsabilidade Do nosso evangelizador O que que ele está plantando Essas crianças? Não precisou ser espírita não Mas ele pensou Eu não sei o que que é Mas eu sei também Que não vai ser bom Então Isso aqui é fundamental O que a gente faz aqui Na sexta-feira Nós vamos levar Pela eternidade Agora esse corpo aqui não Essa roupa aqui não Mas o que a gente aprende aqui É meu É seu É de cada um Ninguém tira Então Tem que enxertar Porque na próxima existência Eu estar aqui mais fortalecido E pra aquele que cometeu o suicídio Ele não perde Ele vai reencarnar Seja com uma lesão Porque ele lesou O perispírito E ele vai ter que responder E ele vai chegar Na mesma faixa etária Vamos colocar eu aqui 50 anos Quando eu chegar 50 anos de novo Eu vou passar por toda aquela perturbação E mais energia Porque eu cometi o suicídio Então não é a prova É a expiação Eu pedi Então eu vou ter que passar Aí 50 anos Eu sempre a minha existência De novo Volto Aprendo Igual o que a gente está fazendo aqui Só que lá é mais intenso Volto Aprendo Aí reencarno de novo Chega os 50 anos Eu tenho os meus problemas Da minha existência atual Eu tenho Três suicídios A energia Expiação Vou ter que dar conta Chega no meu auge De 50 anos Me abraça de novo Aquela energia E eu vou ter que dar conta Se eu fizer de novo De novo De novo De novo Aí vai chegar uma hora Vou falar Não tem jeito Vou ter que te colocar Numa cadeira de rodas Coloca na cadeira de rodas Aí ainda rola a escada Me suicida Aí vou te colocar Na cadeira de rodas Com deficiências Mas eu ainda falo Aí eu peço Para o enfermeiro Me dá o remédio Para morrer Me suicida De novo Pronto Agora você vai Só mexendo os olhos E vai passar Pela expiação Seja 1, 2, 3 Quantos suicídios for Vai passar É a lei divina Mas Deus obriga a gente Vim Passar por tudo De novo Para tentar suicidar Ou não Não Ou a gente que pede Não É o seu livre-arbítrio É a lei de caos e efeito Mas ainda eu já ia pedir Eu busco Não Você não pede Você teve o livre-arbítrio Que em algum momento Você ceifou a sua existência Então você vai Você volta Aprende E vai reencarnar Você vai reencarnar Não é que você vai pedir Você tem um peso Já viu falar Karma Ó tem gente Que tem karma Né E aí Ele tem a facilidade De eu cometer o suicídio Mas ele vem amparado Para que não aconteça Mas normalmente No áudio que ele cometeu Aquela energia Faz parte dele E vai ter É o que a gente está fazendo aqui Nós estamos enxertando Nós estamos nos fortalecendo O que fortalece a alma Não é o nosso cajão não É o conteúdo É o nosso coração A vibração O bem É o nosso amor ao próximo É eu querer me melhorar É eu querer ser o melhor do melhor Do melhor do melhor É isso que vai fazer a diferença E é fato Que nós vamos depurar O que tivermos que ser Porque Ninguém planta maçã E colhe Cajaco Não tem como Se eu planto Amor é por colher Amor Se eu planto Ódio O que está em torno de mim Toda essa vibração Deus não castiga É a nossa consciência Que vai nos punindo Porque cada vez Que eu melhoro Moralmente Cada vez que eu entendo O evangelho Eu me cobro mais Porque intimamente Eu tenho a obrigação De fazer certo Porque quando eu tenho Essa consciência Eu já entendi o que Eu já vivi outras existências Que hoje eu sou o melhor Do que todas as existências Para trás Eu já entendi que Fora da caridade Não há salvação E eu já entendi Que eu tenho A obrigação A responsabilidade Comigo mesmo Eu não posso Dar responsabilidade Para ninguém Eu sou infeliz Porque fulano Fez isso comigo Eu me matei Porque fizeram isso E se escondem Não Nós temos O nosso livre-arbítrio Para tudo Só que a gente Planta E a gente vai ver Que coisa E como Deus É misericordioso Ele ampara A todos Um dia Nós com certeza Seremos seres celestiais Mas ainda Não é Da nossa condição Ainda Mas um dia Chegaremos lá A contribuição Do espiritismo Por isso mesmo Considerável Já é o número Dos que tem sido Pelo espiritismo Obstados De suicidar-se Podendo daí Concluir-se Que Quando todos Os homens Foram espíritas Deixará De haver Suicídios Conscientes Então eu vou Poder de falar Quanto mais A gente sabe Mais a gente Vai se cobrar E essa é Quanto mais Se é dado Mais será cobrado Então Essa matemática Não tem como Malhar Quando você Tira o véu A viseira Você entende Você absorve Melhor Você na prática Começa a fazer Com a naturalidade Já foi falado Como podemos Ajudar o irmão Que pensa em suicidar A palavra Amiga Atenção Esclarecimento Coração Caridade E amor Tem tantos outros Que a gente pode fazer O principal É a gente observar Porque às vezes Está aqui Na nossa frente E a gente Não consegue Enxergar Trouxe um poema Que fala O poema Para o irmão E a aflição Suicídio Não Ah meu amigo Querido Alguns versos Vou te apertar Torcendo Para que minhas Palavras Possam Te iluminar E mude A tua opinião Não tire A tua vida Não Eu vou tentar Te ajudar Para começo De conversa Quero confraternizar Sei que a tua dor É grande Mas estou A te escutar Aqui tens Um ombro amigo Então escuta O que eu te digo Quando tudo irá Que tudo irá melhorar Mas preciso Que me ajudes Vamos comigo Pensar A vida É um presente Divino Que não vale A pena tirar E também Tenho que lhe dizer Que depois que você morrer Ela vai continuar Do mestre Dessa nossa escola Tu já ouviste falar E um belo dia No monte Começou a nos ensinar E disse que foi Para os aflitos Com todos os seus conflitos Que ele veio Consolar Eu também preciso dizer Algo talvez De espantar Digo que Ao tirar Tua vida Vivo Tu irás Te encontrar E num vale De aflição E de muita Desolação Você irá Despertar E lá Sofrerás Muito mais Pela sua existência Encurtada Pensas que irás Ter alívio Mas sua dor Só irá Aumentar E é por isso Que eu te digo Meu companheiro E amigo Nem pense Em se suicidar Mude a tua referência Deixe de se lamentar Encare os problemas De frente Que tudo irás Superar Porque força Você tem E contas Com o auxílio Do bem E de amigos A te emparar Levando a tua cabeça E passes A observar Que se você Sofre um mundo Há tantos No primeiro lugar Há outros Que sofrem também E questão sem ninguém Com quem possa Desabafar Que tal esquecer Sua dor E teus ouvidos Comprestar Oferecer um amigo Para que outros Possam chorar E amparar E amparando Teu irmão Em todas A sua aflição A tua própria Dor irá Segurar E assim Pouco a pouco Verás Sua dor cicatrizar Ao usar Esse remédio Poderoso e salutar De muita capacidade Que se pode Tomar à vontade E esse remédio É amado A vida é uma grande escola Onde estamos A estagiar E cada existência É uma série Pela qual Precisamos passar E não adianta fugir Porque se você desistir Terás que recomeçar Olha Espero sinceramente Ter podido te ajudar Fica aqui o meu presente Que espero Tu possas guardar No fundo do teu coração E com toda a minha emoção Que Jesus Possa te abençoar É lindo esse Fazer a nossa parte E o pedido Não é só fazer a nossa parte Fazer a minha parte É fazer pelo outro Por aquele que está mais adoecido Do que eu Do que você Do que nós Nós temos que ajudar A eles Ficar Permanecer Temos que ter no nosso coração Temos que ter no nosso coração Um amor tão grande Sair dos nossos lares Pensar Como mamãe Como mamãe pensa Quem é mãe Sabe Que a gente Faria tudo Por um filho Quem não for mãe Um dia vai ser Pai também A gente A gente não desanima A gente não Plaga E a gente Não insiste Faz de tudo Possível Impossível Para que Eles Fiquem Permaneça Então a gente Tem que sair dos nossos lares E abraçar Os mais Adolescidos Da mesma forma Se não Do amor maior Porque a falta De amor Não insere A falta De amor Deixa a gente Embrutecido Insensível E nós Em qualquer um Qualquer um De nós aqui Foi feito Nem que seja Por um segundo Foi feito Com amor Então Esse amor Existe mais Nós é que Temos que exercitá-lo Cuidar do olho Como eu cuido de mim Cuidar do olho Como eu cuido Do pai Da mãe Dos filhos Dos sobrinhos Sair Do nosso E observar Não podemos Falar se está Passando esse problema Dele Não É um problema Meu É um problema Nosso Porque nós Já sabemos Um pouquinho Então Passa a ser Um problema Meu Então Que a gente Possa abraçar Todo e qualquer Aquele que passar Para a nossa Frente Que a gente Sentir uma vibração Diferente Que a gente Perceber No olhar Dele Na fala Num gesto Algo Diferente Lá É o que está Fazendo Que é como diz A gente Sentara Fica a casa Para armar Roupa Para lavar O trabalho Alguém vem E vai ter O outro Que vai ocupar Mas aquele Ser importante Não podemos Deixar O ser Ceifar A sua Existência Porque ele Pode demorar Quase 200 Anos Para voltar Para retornar Aqui no tempo Ele vai ter que Passar Pelo hospital Vai passar Pelo umbral Vai passar Pelo reciclagem Vai ver Condição Dele Para ele Voltar Então você Pode levar 200 Então que a gente Possa fazer A nossa parte Que nós possamos Ficar Que nós possamos Crescer Desenvolver Evolver E retornar Quando o nosso Mestre achar Que Que seja A hora O livro Memória de um suicida Descreve As atividades Da legião E os servos De Maria Num grupo De espíritos Especializados No resgate Dos suicidas Nas zonas Inferiores Após o socorro Os mesmos São encaminhados Ao hospital Maria de Nazaré Esta instituição É dirigida Pela mãe De Jesus Só uma mãe Para acolher Seres assim Não precisa Falar Basta olhar E colocar Aqui No peito Só uma mãe Com esse amor Gigante Que é capaz De acolher De resgatar Estes nossos irmãos Levando em consideração Que ontem Fomos nós Hoje estamos aqui Um pouco melhores Aprendendo Então Que a gente Possa Observar Como mãe Como a nossa mãe Que nós possamos Olhar para ela E ser espelho De olhar para o outro Como irmão Como amigo De verdade Como filho Como pai Que a gente Não trata os mais próximos Com mais carinho Então vamos Para essa percepção E para encerrar Eu vou passar Um vídeo Para o Rosano Que até Está rolando aí Ele é muito Engraçado Mas ele fez Justamente Para a campanha Do mês de setembro Se a sua infância Não foi tão perfeita Como você sonhou E se os seus pais Não te amaram Como você acha Que eles deveriam Ter te amado Não desiste da vida Fica Fica para mostrar Como se ama E se educa um filho Tornando capaz De ser feliz Fica Para perceber Que quando você É pai e mãe Não tem o poder Mágico Que você acha Que seus pais têm Se você amou alguém E foi maltratado Traído Ou abandonado Não se culpe Não pense Que você não merece E não é digno De ser amado Ou amada Então não desiste Fica E não deixe mais Que o seu coração Seja um terreno baldio Para o enxofetivo Ou a vigília moral Dos outros Fica E mostra A todos Como se deve amar alguém Com toda a ternura E respeito Que as pessoas merecem Se nos coram Te humilham E menosprezam Não desiste da verdade Fica Fica Para mostrar Que essas vozes Não te defendem Sabe de uma coisa Eu vou te contar Um segredo Sobre essas pessoas Que nos humilham E tentam nos destruir Elas na verdade Apenas apontam E projetam em nós A profunda dor E a angústia Que elas têm Dentro delas mesmas Então fica Para mostrar Como tratar Dignamente os outros Projetando neles Não apenas As nossas sombras Mas sobretudo A nossa luz Se você acha Que você não tem Mais jeito Que não vale Mais a pena viver Saiba que Essa é a maior Mentira Na qual você Antredita Insista Não desista Fica Eu já pensei Em desistir Eu já planejei Como desistir Mas resolvi ficar E tudo passou Não teve mágica A dor não passou No dia seguinte Também não passou No mês seguinte Ela foi passando Na sequência da vida Eu fui ficando Mais e mais forte Atredite Vale a pena ficar E provar Para todo mundo E sobretudo Para nós mesmos Que a vida Vale a pena Ser vivida E se você Me encontrar por aí Nas muitas Palestras que faço Se puder Vá ao meu encontro E me dê um abraço E dê no meu ouvido Que você ficou Ficou para provar Que é possível Ser feliz Para encerrar Vou colocar uma outra música Que todo mundo conhece E Já vou Agradecendo A Deus Os bons espíritos Que aqui Ainda se encontram Pela oportunidade Pela primeira vez Estar em exposição Numa casa Que eu cresci Que eu cheguei Aos 15 anos Na cidade E que Vem me dando A oportunidade De crescer E eu sou muito feliz Por ser parte Dessa casa E Como eu sempre aprendi Aqui Que o importante É a gente Dar o nosso melhor Fazer com amor E é isso Durante esses 19 anos Eu tenho aprendido Fazer com amor Depois de 19 anos Fazer Não é uma palestra É uma exposição Um estudo Que eu aprendi E desejo muito Que vocês também Tenham acrescentado Na vida de vocês A cada um de vocês Obrigada Pela paciência Por Terem vindo E Tenham Emanado Essa energia Para o lado De cá Obrigada Fim Pegando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Diz que já chorei demais Hoje me sinto Mais forte Mais feliz Pensado Só levo a certeza Pesas de que muito pouco não sei, eu nada sei Conhecer as mãos e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder, penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir jogando em frente Como um velho boiadeiro levando a manhã, os poucos dias pela lua está em força Estar no sol, é conhecer as mãos e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder Todo mundo, todo dia, todo mundo chora que a gente chega e tudo vai embora Cada um de nós compõe a sua história, cada ser ensina é como for de ser capaz E ser feliz Conhecer as mãos e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Quando devagar, porque já tive pressa Levo esse sorriso, porque já chorei de paz para poder sorrir Cada um de nós compõe a sua história, cada ser ensina é como for de ser capaz E ser feliz E ser feliz E ser feliz E ser feliz É preciso a chuva É preciso É preciso a chuva